A CIDADE NO BRASIL Nunca perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E como que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Aí, aí, aí Aí, aí, aí É da hora mesmo, nunca começa o nome, eu nem grito E olha que eu sei que agora quem tá sem microfone Nós somos parceiros e eu percebi que você saca a bude Eu tô com a bermuda da ciclone Mas tá diferente, aqui eu faço a levada Porque agora é o vagabundo que você se ilude A nós dois com a mesma roupa, mas aqui tem caminhada Que eu sou só pensando no look Agora eu sou diferente, tio Puxa nessa perna, rime é perda Pra você entender que eu não faço de brincadeira E você gosta de falar que é o QRZ Isso é jogo do bicho, pra você é QRZ Pra puxa, isso no castilho Sem maldade de vagabundo perto do Yuri Porque eu sou a zebra, mas a da gastar o Conecte Cut Eu sou referência do Conecte Cut Você não tá entendendo Vou fazendo aqui no freestyle, eu e cacho no beat Mano, e se for a berm ou a blusa Eu tô pouco me fodendo aqui pro outfit Você tem que entender Mas agora eu vou chegando, você sabe é lollipop Vou matando esses trap aqui, aqui é mais top Mano, você sabe que eu comprei no brechop Mas eu faço diferente Vou mandando aqui o freestyle, sempre na preposição Vou matando esses cara Que eu sei que na batalha não transmitia razão Eu sei que você mandou o verso Mas você não mandou a informação Realmente você tá de bermuda, eu tô de jaco É que na batalha eu tô coberto de razão Acabou os 30 segundos aqui perante essa rima Muita calma que eu ganhei o primeiro round Vamos ver se você animou o clima Vocês ouviram a zima, pessoal, no primeiro round, certo? Calme, é, são fácil Aê, família, quem gostou das rimas do Caiole faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do QRZ Falou e cumpriu QRZ 1 a 0 e tudo que vai Volta Vamos dobrar Nossa, caralho E aí, vamos evitar a conversa aí Que a conversa aleatória atrapalha, hein Como é dito, todas as terças-feiras Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper 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 Se você ama essa cultura, igual odeia viatura, grita hiper 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 Eu até falei de esquecido Eu realmente falei que cê tá fudido Eu vou mostrando Que arrima a valanga Saí do ponto do limbro pra tirar da ponta do lança Cê não entende, vento rico ou sapiência Eu vou chegando Eu vou mostrando essa decência Mas eu vou chegando aqui é de repente Eu sou filho de coxo, meu inimigo é minha mente Aê, aê, aê tico Mais um 3, 2, 1, 3 Eu vou carro sem lança Mas esse bagulho aqui não concretizo Matei sempre o meu pé vigilado De tanto sangue que eu piso Mas tá suave, todo mundo quer teu sangue frio Igual o presidente bônico no comando do Brasil Mas você quer falar essas ideias coberto de razão Sou estilo cachorro, eu sou coberto de ração E você é diferente, pra mim você é cuzão Depois assiste o vídeo que você ficou sem reação Truta, puxa o assunto aqui, eu sou ligeiro Você vai entender porque eu não faço por dinheiro Os presidentes mortos, no meu bolso que grita Hoje eu entendo que é muito mais revolução de Anitta Terceiro! 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 Caiu, ele começa, certo? Quem quer terceiro grita sangue! Sangue! Família, aqui no Caldeirão Nós temos o costume que quando o pessoal de lá tá atrapalhando A gente vai atrapalhar mais que eles, tá ligado? Vamos incomodar os caras, vamos fazer barulho Que aí eles param de conversar na nossa orelha Geral, 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 geral Não importa o que você faça, sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É muito mais escuro, é perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Banda a ele, caralho! Bora, 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 bora 3, 2, 1, kem! Quando amanhece, é quando eu faço rap Porque eu tô virei na madrugada e aqui eu não sou moleque Mas cê que a cima detesta, me chamem de sol de meio dia Tá no meu, mas sempre mirem sua testa Tá de lua, eu vou mostrando que seu tá com sorte Eu sou filho de Canchu, me chamem de Arauto da Morte Você falou que cachorro aqui na praça Te puxo pela pele pra ver se cê é de raça Aê, eu vou te puxar lembrando, ó Aê, cê lembra no primeiro rosa que cê era foda Você vai falar de novo, vai tirar sua cortela Pra babar o próprio ovo Para que seu arrombado Para de falar que é cachorro louco, você é destrado Eu vou mostrando na batalha que você é um boçal Você é o choquendo e eu quebro sua espinha dorsal Só tô entendendo aqui na preposição Você que é malandrão, perde e puxa a gatação A espinha tem na sua cara, aqui cê é moleque Eu percebi que agora cê não tá fazendo rap Porque eu vou além, espinha na sua cara Minha mão é sexo, eu vou tirar todos que cê tem É, tô rimonado aqui nessa praça Eu sei que você não tá pronto Aqui parece racha Você não entende Aqui eu te peço calma Eu não vim pra matar Eu vim pra salvar umas almas Caralho, de verdade, caralho Não, é sério, família De verdade, faz muito, faz muito, faz muito barulho com essa pastalha Família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Caiole faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, porque é RZ E aí, vocês... E aí, vocês... E aí, vocês... E aí, vocês...